Chegamos... Oxi! Gente, olha quem tá aqui no distrito do estado de Petrolina. Aquele cachorrinho que a gente bota a comida ali lá em Vambéria. Menino! O que ele tá fazendo aqui, rapaz? Tá atrás de uma fêmea, né? Mas, rapaz, olha quem é que apareceu aqui atrás de uma fêmea. Menino, como é que pode, rapaz? Esse cachorrinho andando por aqui. Olha quem chegou ali com o rabinho abandando, mamãe! Que coisa mais linda da mamãe! Hoje eu consegui um pouquinho de comidinha. Trazer aqui pra eles, né? Estamos aqui, hoje é dia 24. Bora, minha filha! Vinte e quatro de agosto de 2021. Eu tô vendo aqui na minha... À esquerda, o caminhão ali parado lá no distrito, lá no aterro sanitário. Caminhão grande. Cadê o filhote? Tô até ouvindo um. Bora! Meu Deus, é muito cachorro, gente! Olha praquilo ali! Todo correu pra dentro do mato. Misericórdia! Caramba! Tudo grande os cachorros, viu? Esse cachorro nômade, que anda aqui no deserto do... Industrial de Petrolina, em Pernambuco! Tá faltando... Ah, já vi o outro filhotinho ali. Vou botar aqui a água primeiro. Menina, você tá procurando o quê, mamãe? Você tá procurando o quê, minha filha? Vou botar aqui a água, a primeira garrafinha. Minha filha, tu tá procurando o quê, manquinha? Tá procurando a comidinha, é? Ei! Espere, eu servi! Ei! Espere! Chegar a sua vez! Não é chegar assim pegando não, que tem que dividir pros coleguinha, pros irmãos. Tem que dividir em dois, lembra? Se não, sua mãe quer comer sozinha. E a gente não quer isso, né? Chora não, bebê! Chora não, bebê! Eu ouvi essa música algum dia, que eu falava de você. Vou botar aqui, ó. Sem reclamar! Sem reclamar! Pare com ele reclamar, rapaz! Chora, minha viola! Vem pra todo mundo aqui, ó! Vem! Vem! Vem, comer! Olha o medo do outro Vem a comer Vem a comer Vem cá Aqui, vem Vem a comer por aqui Não senhora Vem logo Pode vir Vem logo Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou. Você que está assistindo aí pode curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos, seus inimigos, seus companheiros, seus grupos. Essa cadelinha, ela é antissocial porque ela foi muito judiada e foi despejada no distrito como se fosse apenas um objeto descartável. Ela deu cria. Os filhotes sumiram, mas esses aqui foram os dois que sobraram. Muito medo. Todo esse medo, eles carregam no DNA deles, todo esse medo vem aí trazido dos maus tratos que essa cadelinha sofreu. E consequentemente, eles carregam no DNA. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Vamos lá. Vocês ouviram? Tinha um cachorrinho lá do teu lado latino. Bom, gente, a gente vai encerrar por aqui. O cachorrinho passou aqui do lado, assustou os outros. A gente vai pedir para que você curta, compartilhe, toque no sininho. E vamos ver aí os benefícios que a gente consegue trazer para nossos animais. Eu preciso continuar estudando, trabalhando, fazendo as minhas operações financeiras e acreditando que eu vou conseguir melhorar, que eu vou conseguir acertar, que eu vou conseguir o ponto de equilíbrio que eu tanto venho buscando para ter uma renda para ajudar não só esses animais, mas o meio ambiente no geral. Então a gente pega nesse momento apenas para que você curta, compartilhe e que a gente agradece aí. Amanhã vamos conseguir comida, Deus vai nos ajudar, o universo vai estar a nosso favor. Os piratinhos estão ali. Vou lá, viu, manzinha? Se tem tudo certo, amanhã eu estou aqui de volta. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Vamos partir. Um abraço. Não esqueça, curta, compartilhe. Para a gente conseguir aí uma adesão grande de pessoas que têm a mesma consciência ambiental, animal, que possam aí trazer ajuda. Distrito do Céu de Petrolina, o maior aterro sanitário de Perranambuco. Nós estamos ao vivo para todos os dias aqui. Trazendo comida para esses filhotes que estão crescendo, só sobraram dois, os outros já desapareceram todos. Entre mortos e adotados, temos esses dois aqui que sobraram junto com a mãe, mas um monte de cachorro grande aqui que passam por o resto da vida, depois que foram tratados como lixo, são jogados aqui, foram jogados, e simplesmente o que eles podem fazer é o que a natureza diz, cruzar e procriar mais filhotes. Um abraço a todos. Amanhã, 25, vamos conseguir. Fui!